Música Oi, meu nome é Paulo, eu sou professor do Instituto de Física da USP e eu vou falar para vocês hoje, na nossa disciplina de tópicos avançados em Física, vou falar para vocês hoje sobre a área de Informação Quântica. Vai ter muita informação nessa nossa aula de hoje. Nós vivemos numa sociedade de informação, uma sociedade na qual a velocidade de progresso do processamento, armazenamento, transmissão dessa informação é enorme. A gente pode se perguntar se existe algum limite para isso. Informação, toda informação é processada, armazenada, transmitida através de sistemas físicos. E a gente sabe que uma maneira de aumentar a eficiência, a velocidade disso é miniaturizar os sistemas. Tem algum limite para isso? Se a gente miniaturiza o sistema chegando na escala atômica, as leis da mecânica quântica devem intervir no comportamento dos sistemas. Isso pode ser benéfico? A resposta é que sim. As leis da mecânica quântica são leis que a gente considera esquisitas. Por mais esquisitas que elas sejam, elas abrem novas possibilidades no processamento e na transmissão de informação, maior eficiência nesse processamento, maior segurança na transmissão. Se tem uma mensagem que eu gostaria que vocês levassem da aula de hoje, é que mecânica quântica é uma teoria de informação. Mecânica quântica, o objetivo é descrever o estado físico de um sistema, o estado quântico de um sistema físico, e essa descrição representa conhecer toda a informação que a gente pode obter sobre esse sistema. Qual é o nosso roteiro? Nós vamos falar um pouquinho de rudimentos de computação, de máquinas de Turing e de portas lógicas, aquilo que a gente usa para processar a informação. Nós vamos falar um pouquinho sobre rudimentos de informação quântica, conceitos principalmente de interferência e de emaranhamento, conceitos de indistinguibilidade, como que indistinguibilidade afeta a interferência, e o funcionamento de uma porta lógica quântica, que é o elemento que a gente usa para processar informação. Essa é uma aula curta, nós temos 20 minutos. Isso lembra uma frase de Guri Allen, fiz um curso de leitura dinâmica e liguei a repaz, um volume desse tamanho, em 20 minutos. Tem a ver com a Rússia. Eu espero que vocês carreguem um pouco mais de informação do que tem a ver com mecânica quântica. Como é que a gente trata a informação? Eu peguei emprestado uma transparência de um colega, amigo da Universidade de Queensland, na Austrália, em que ele apresenta a unidade básica de armazenamento de informação, que é o bit. A gente trata a informação através de sistemas que têm comportamento binário e podem ter, seja estado zero, seja estado um. E se eu tiver um registro de três bits, por exemplo, eu consigo armazenar um número de zero a sete. Em geral, eu vou armazenar um número de N bits. Uma porta lógica é um dispositivo que me permite usar bits para condicionar o estado de outros bits. Então, por exemplo, eu tenho uma porta não E, NAND, com as tabelas verdade, a entrada dessa porta, então, o estado do bit que a gente chamaria de controle, o estado do bit que a gente chamaria de alvo. E, dependendo desses estados, a gente tem um resultado nos estados de A e B. Então, por exemplo, aqui a gente vê zero, zero, isso é bit 1. Zero, um, bit 1. Um, zero, bit 1. Um, um, bit 0. Porque, no caso, um, um, ambos os bits ocupam o estado 1. Então, como é não E, o estado E corresponde aos dois bits 1, esse estado dá zero. Se a gente olhar para essa tabela, a gente vê que, dada a saída, a gente não consegue recuperar qual é a entrada. Eu tenho três estados de saída iguais que correspondem a entradas diferentes. Então, essa porta lógica é irreversível. Existem, no contexto da própria informação clássica, exemplos de portas lógicas, como a porta de Toffoli, que é uma porta reversível. Eu não vou entrar no detalhe dessa porta, mas se a gente olhar cada saída aqui, agora é uma porta de três bits, cada saída dessas é diferente de todas as outras, de modo que a saída identifica unicamente, de forma completamente perfeita, qual é o estado de entrada. É uma porta que eu posso reverter conhecendo a saída, eu conheço a entrada. Bom, com esse tipo de informação, Turing desenvolveu um conceito de computador, que é a chamada máquina de Turing, em que a gente teria uma fita, uma cabeça de leitura que lê o estado de um bit naquela posição, e vai determinar um processamento, puxa a fita para um lado, para o outro, opera sobre algum dos bits do outro lado, e assim se faz o processamento. Tem uma visão artística do que seria uma máquina de Turing, eventualmente indicando que o próprio cérebro dele poderia ser uma máquina e a fita passando. Turing e mais um outro cientista da computação, chamado Church, desenvolveram um princípio que é a base, é o fundamental de toda a computação. Dizem eles, todos os problemas que podem ser resolvidos de modo eficiente por máquinas fisicamente realistas, podem ser resolvidos de modo eficiente por uma máquina de Turing. Então, isso quer dizer que todos os computadores são equivalentes a todos os outros. Basta eu ter uma máquina de Turing, que ela me indica como o limite de qualquer máquina de Turing. Muito bem, como é que isso muda? No final do século XIX, esse sujeito, Max Planck, fez uma hipótese que deu início à teoria quântica. Mas, para o final do século XX, este indivíduo aqui, Peter Schorr, desenvolveu um algoritmo, usando mecânica quântica, que é eficiente para a decomposição de números inteiros nos seus fatores primos. Esse é um problema que é computacionalmente complicado, computacionalmente complexo. E a gente não conhece nenhuma máquina de Turing que seja capaz de fazer isso, decompor um número inteiro nos seus fatores primos de maneira eficiente. Então, vejam que interessante. Primeiro, ninguém demonstrou que é impossível. Mas a gente conhece algo que, em princípio, um computador quântico poderia fazer de maneira eficiente e um computador clássico não poderia fazer de maneira eficiente. Detalhe, esses algoritmos, essa decomposição em fatores primos, a dificuldade de realizar esse processamento é a base dos códigos de criptografia modernos, aqueles que a gente usa para transmitir informações nos nossos cartões de crédito, por exemplo, pela internet. Então, a gente vê que, ao longo de um século, não apenas os cientistas se tornaram um pouquinho mais amigáveis, mas, eventualmente, a gente é capaz de desmontar completamente os fundamentos da computação se a gente constrói máquinas que realizam coisas que uma máquina de Turing não poderia realizar com a mesma eficiência. Bom, quais são os ingredientes que nós vamos usar? Ingredientes da mecânica quântica. Relações de incerteza. Eu falei sobre esses códigos criptográficos para transmitir informação com segurança. Existem extensões de códigos criptográficos usando princípios da mecânica quântica. O fato de que a gente não consegue criar clones perfeitos de estados quânticos nos permite aumentar a segurança ou garantir a segurança na transmissão de informação. Outra coisa importante é o chamado princípio de superposição. O fato de que a gente pode ter estados quânticos que são superposições de estados e questões ligadas à indistinguibilidade que demonstram a relação entre interferência e informação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais para frente. E, principalmente, um recurso chamado emaranhamento que, aparentemente, é um recurso que nos traz vantagens nessas atividades de processamento e armazenamento de informação. Então, vamos lá. Ideias esquisitas da mecânica quântica. Duas perguntas inocentes podem ser realizadas. Sistemas físicos sempre possuem propriedades individuais bem determinadas, que são independentes das nossas observações. Isso parece um paradigma de qualquer teoria científica. Eu quero que um sistema tenha suas propriedades e que, ao investigar o sistema, eu revele propriedades do sistema e não propriedades da minha investigação desse sistema. Essas propriedades são determinadas localmente? Ou seja, um marciano poderia afetar as propriedades do sistema sem que ele chegasse perto do sistema ao bel prazer? Como é que eu conseguiria caracterizar um sistema se isso fosse possível? É interessante que essas duas perguntas, que são paradigmas da nossa investigação científica da natureza, quando combinadas, são respondidas negativamente pela mecânica quântica. Surpreendentemente, essa resposta negativa é corroborada em experimentos. Sistemas quânticos podem ser emaranhados. Mas o que é emaranhamento quântico? Bom, quando a gente tem perguntas profundas como essa, a gente sabe onde procurar. A gente procura na internet, na Wikipédia. Vocês podem encontrar essa página e eu posso dizer para vocês que vocês não vão aprender muito lendo o que está escrito nessa página. O que significa esse conceito de emaranhamento? Vamos considerar um sistema de duas partículas que interagem em um determinado instante e, em seguida, elas se separam a distâncias que podem ser muito grandes. ao fazer medidas sobre uma das partículas, a gente revela propriedades da outra. Então, eu posso imaginar um exemplo de estado emaranhado pensando, por exemplo, nos spins de dois elétrons, de tal maneira que o spin de um elétron aponte para cima, se o desse elétron aponta para cima, o do outro elétron vai apontar para baixo e vice-versa. Esse exemplo pode ser também com a polarização da luz. Se eu tenho um fóton com polarização vertical, o seu par terá polarização horizontal e vice-versa, mas eu não sei se eu tenho esse estado ou esse estado e essa ignorância me obriga a fazer uma superposição desses dois estados. Na linguagem da informação quântica, eu atribuo um bit a cada um desses estados, então, bit 1, bit 0, 1 e 0, e eu tenho uma superposição desses estados de bits. Bom, então, fazemos medidas sobre uma partícula e com isso nós obtemos informações sobre a outra. No artigo original de 1935, Einstein, Podolsky e Rosen diziam, como no momento da medida os sistemas não interagem mais, nenhuma alteração real pode ocorrer no segundo sistema como consequência de algo feito no primeiro sistema. Então, não pode ter um efeito instantâneo à distância de uma medição feita aqui sobre as propriedades deste sistema aqui. Bom, essa é uma discussão que passou 30 anos na física basicamente associada a questões filosóficas, a visões filosóficas, até que nos anos 60, o irlandês John Bell formulou o problema de uma maneira que é interessante para uma comunidade de físicos. Ele formulou esse problema através de uma desigualdade que qualquer teoria que dissesse, não, o estado de cada partícula está pré-definido e o que a gente está fazendo com as medidas é só revelar esse estado, se eu fizesse uma teoria desse tipo, ela teria que satisfazer certas desigualdades. E essas desigualdades são violadas pela mecânica quântica. Isso está descrito nesse artigo do Bell, de julho de 1966, no Reviews of Modern Physics. Se eu pensar em sistemas de dois níveis em geral, eu falei do spin do elétron, por exemplo, nós podemos pensar no spin do elétron, podemos pensar na polarização, no estado de polarização de um fóton, eu posso tratar esse spin de uma maneira geométrica, como está expressa aqui. Se o spin apontar para baixo, ele é representado dessa maneira. Se ele apontar para cima, ele é representado desta maneira aqui. Mas ele pode, por exemplo, ser uma superposição dessas duas possibilidades. Se os pesos forem iguais, esse spin vai estar em algum lugar nesse plano equatorial, e esse lugar é representado por essa fase aqui. Bom, a gente pode realizar operações sobre esses sistemas individuais, que vão consistir basicamente em mudanças dentro dessa esfera de possibilidades para a orientação do nosso spin. Mas nós podemos também pensar em realizar operações sobre duas partículas. Cada uma dessas partículas, para baixo ou para cima, zero ou um é um bit, mas como eu posso ter superposições, a gente diz que isso é um bit quântico, ou um qubit. Eu posso fazer operações sobre qubits individuais, que são representadas por matrizes 2x2, como vocês aprenderam em mecânica quântica, ou eu posso realizar operações sobre dois qubits ao mesmo tempo, e aí eu preciso de matrizes maiores para representar toda a informação, matrizes 4x4. Os estados resultantes podem ser estados como esse estado aqui, em que ou os dois estão no estado zero, ou os dois no estado um, com uma fase, porque isso é uma superposição. Esse é um exemplo de estado emaranhado. Bom, e a gente pode usar esses exemplos de estados emaranhados para agora pensar como que a gente trata a informação fazendo um paralelo com o que nós fazíamos, no caso clássico. Então, agora, ao invés de armazenar informação em estados que são ou zero ou um, nós vamos armazenar informação em estados que podem estar em qualquer lugar nessa esfera, qualquer combinação de zero ou um. Por exemplo, se eu tiver um registro de três qubits, enquanto aqui eu só podia armazenar um número de zero a sete, aqui eu armazeno oito números ao mesmo tempo, porque eu tenho a possibilidade de uma superposição de todos esses oito números. Um registro de 300 qubits pode armazenar mais informação do que o número de partículas no universo, enquanto que um registro de 300 bits vai representar um número de 300 bits, na melhor das hipóteses. Um protótipo de porta quântica seria uma porta quântica não controlável e como é uma porta associada a operações sobre partículas quânticas, são operações unitárias, o que significa que ela é obrigatoriamente reversível. E aqui nós temos, então, um exemplo dessa porta lógica com a tabela de entrada e saída e se eu entrar com uma superposição, o estado resultante é um estado emaranhado. Muito bem, como é que a gente pode ilustrar uma tal porta lógica usando um interferômetro? Eu tenho aqui um exemplo de interferômetro, vocês podem olhar essa matemática elementar indicando que qualquer combinação linear de duas soluções da equação de Schrödinger é uma solução da equação de Schrödinger, então a gente pode ter superposições e a gente entende o módulo ao quadrado dessa superposição como uma densidade de probabilidade que vai refletir propriedade de cada uma das possibilidades. Ilustração, um interferômetro de Michelson, um interferômetro utilizado, por exemplo, para demonstrar a ausência de éter nos trabalhos originais de Einstein da Relatividade Restrita. Uma fonte de luz incide sobre uma lâmina de vidro parcialmente refletora, parte da luz é transmitida, parte é refletida, a gente coloca dois espelhos e a gente combina esses feixes de luz de novo nessa lâmina parcialmente transmissora, refletora. O que nós observamos aqui são franjas de interferência. Um exemplo dessas franjas de interferência está aqui, vocês veem que tem regiões claras, escuras, claras, escuras e assim por diante, e a gente pode, então, imaginar que se a gente colocar, por exemplo, um índice de refração, um atraso para a luz num dos caminhos, o resultado disso vai ser um deslocamento dessas franjas de interferência. Se eu quiser, eu posso atribuir o estado da luz aqui, a intensidade de luz, ou, na verdade, a amplitude de luz na saída, eu posso atribuir um bit. Então, se tiver brilhante, eu tenho o bit 1, se tiver escuro, eu tenho o bit 0, e com esse índice de refração, eu condiciono, se eu parar com o detetor numa posição e eu mudar esse índice de refração, as franjas vão caminhar, o que significa que eu passo de 0 a 1 continuamente. Se esse fator de condicionamento for um bit quântico, ou seja, se tiver um atraso que depende de um estado, de um spin, por exemplo, eu tenho uma porta lógica em que o estado do spin condiciona o estado de saída do meu sistema. Existe um experimento em que isso foi feito no contexto de eletrodinâmica quântica em cavidades, luz dentro de uma cavidade fica aprisionada, um conjunto de átomos atravessa, dependendo do estado dos átomos, o estado da luz, as propriedades da luz são modificadas. Isso está esquematizado aqui, eu não vou entrar no detalhe absoluto disso, eu tenho luz aqui dentro, eu posso ter 0 ou 1 fóton aqui dentro, por exemplo, eu tenho átomos que atravessam a cavidade, dependendo do estado do átomo, eu vou modificar ou não, eu vou gerar uma fase ou não para o campo dentro da cavidade. O que a gente observa é que com regiões auxiliares, eu posso promover transições entre esses átomos, criando o chamado interferômetro de Ramsey, e esse interferômetro é análogo ao interferômetro de Michelson que eu apresentei para vocês. Bom, eu tenho possibilidades dessa interferência, se eu tiver um fóton dentro da cavidade, eu tenho um caminho diferente dentro da cavidade em relação a não ter nenhum fóton dentro da cavidade. E se eu olhar as franjas de interferência, eu tenho franjas que têm oposição de fase, por exemplo, nessa diferença de frequência aqui, estão em oposição de fase, se há 0 ou 1 fóton dentro da cavidade, de novo, isso me permite fazer o condicionamento que eu mencionei no caso do interferômetro de Michelson. Bom, isso permite demonstrar essa porta lógica, é uma porta de fase, o estado do átomo afeta a fase do campo, então eu tenho um qubit alvo, que é o estado do campo, um qubit de controle, que é o estado do átomo, mas dentro desse processo eles podem ser trocados, essa operação é absolutamente simétrica, porque os dois sistemas se emaranham. Isso permite, em particular, demonstrar aquela porta lógica que eu mencionei de não controlado, cuja tabela de verdade está aqui. Se vocês associarem os estados atômicos I e G a bits 0 e 1 e compararem esta porta, essa tabela, com a tabela anterior, entrada e saída que eu mostrei naquele contexto de portas lógicas, vocês vão ver que a tabela é exatamente a mesma. Então a gente pode usar isso como um protótipo de uma porta lógica quântica que permitiria construir um computador quântico com essa cara aqui, com um processador de natureza quântica. Existem grandes esforços no mundo para construir esses processadores e a gente pode se perguntar por que eles não existem. Como eu disse, vantagens desse processamento, em 1994, Schorr demonstrou um algoritmo para a decomposição dos fatores, de um número inteiro nos seus fatores primos, nenhuma contrapartida clássica é conhecida, quem conseguir resolver isso quebra todos os códigos de criptografia que são atualmente utilizados para desroubar as informações do seu cartão de crédito. Por outro lado, o fato de nós termos portas lógicas reversíveis muda qualitativamente algo que é muito importante para a indústria, que é a questão de potência. Os processadores atuais dissipam muito calor, eles dissipam calor porque as operações individuais são irreversíveis. Se elas são irreversíveis, pela segunda lei da termodinâmica, obrigatoriamente vão dissipar calor. Computadores quânticos são reversíveis, então eles não precisam dissipar calor. Bom, por que a gente não tem computadores quânticos eficientes comercialmente hoje em dia? Porque existe a chamada questão da descoerência, isso é uma questão de informação, a informação sobre um sistema, quando ele interage com o ambiente, essa informação vaza para o ambiente e isso destrói a coerência desses estados. Isso está ilustrado no famoso paradoxo do gato de Schrödinger, de 1935. Por que nós não observamos superposições de estados no mundo macroscópico? Schrödinger previu uma ideia de um gato dentro de uma caixa com um mecanismo diabólico que, dependendo do decaimento de um átomo, acionaria um martelo que quebraria um frasco de veneno e mataria o pobre coitado do gato. Mas se o átomo está numa superposição de estados, esse mecanismo estaria numa superposição de estados também, o frasco de veneno estaria numa superposição de estados quebrado ou não quebrado e o gato, no final das contas, estaria numa superposição de estados vivo ou morto. Por que nós não observamos elementos como isso, gatos vivos e mortos ao mesmo tempo? O problema é justamente porque o sistema se correlaciona com o ambiente e quanto maior essa correlação com o ambiente, mais rapidamente essa informação, essa coerência é destruída. É muito simples pensar num exemplo disso, interferência e indistinguibilidade. No mesmo sistema do interferômetro de Michelson, se a gente vier e inserir dois polarizadores, de tal maneira que eu forço que a luz que se propaga num braço seja polarizada verticalmente, a luz que se propaga no outro braço seja polarizada horizontalmente, luz que sai aqui, agora, não vai mais interferir. Não vai interferir porque se eu detectar um fóton aqui, eu sei que se ele tem polarização vertical, ele veio por este caminho, se ele tem polarização horizontal, ele veio por esse caminho, eles não são mais indistinguíveis, eu perco a interferência. Bom, mas eu poderia também pensar numa outra maneira, o que isso quer dizer é que a polarização está me dando uma etiqueta indicando qual é o caminho. Se eu agora, por outro lado, vier aqui e colocar um polarizador a 45 graus, eu destruo essa informação de caminho, que agora um fóton que passe com polarização 45 graus pode ter vindo por esse caminho ou por esse, e eu recupero as franjas de interferência. O que isso mostra é que o ambiente, se eu tenho a possibilidade de descobrir por que caminho o sistema passou, eu perco a interferência, e é por isso que a gente tem tanta dificuldade de construir computadores quânticos. Bom, para concluir, eu espero ter mostrado para vocês que a mecânica quântica é uma teoria de informação, que o estado quântico do sistema representa tudo o que a gente pode saber em princípio sobre esse sistema, que esses ingredientes permitem vantagens no processamento, armazenamento e transmissão de informação, que do ponto de vista prático, hoje em dia a gente já faz isso para transmitir informação de maneira segura, mas que há limitações, descoerência. Tem muitas pessoas trabalhando e muitos estudos fundamentais que ainda precisam ser realizados para construir essas máquinas com todo esse potencial. É um campo de estudo que tem gente de várias áreas, seja de computação, de matemática, pessoas interessadas em resolver problemas de química, físicos, etc. Eu espero que vocês aproveitem muito às próximas aulas do curso de vocês. Agradeço a atenção e espero que vocês construam computadores quânticos no futuro. Agradeço a atenção e espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção e espero que vocês tenham gostado.